O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, é um programa do Ministério da Educação que concede financiamentos a alunos matriculados em cursos do ensino superior. Atualmente, o programa acumula quase 2 milhões de contratos. Só nesse ano, foram realizados mais de 252 mil novos financiamentos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Olá, Ministro. Uma novidade esse ano é que houve um aumento no número de novos financiamentos dos cursos com os melhores indicadores de qualidade, isso é, com as melhores notas. Por quê? Porque o MEC, no final do ano passado, baixou portarias colocando maiores exigências para os cursos serem oferecidos. Então, ele incentivou o sistema a oferecer mais cursos, nota 5, que é a nota máxima que um curso pode ter, que indica um curso muito bom, ótimo. E aí, o que aconteceu? No ano passado, só 8% dos cursos financiados, das vagas financiadas, foram para os cursos de melhor nota. 8%, esse ano foram 20%. Então, dos 250 mil, 50 mil foram para esses cursos. Se tivesse sido a mesma relação do ano passado, teriam sido só 20 mil. Então, nós conseguimos dar a 30 mil alunos a mais um acesso aos melhores cursos das áreas deles. E, por outro lado, e também que eu acho muito precioso, nós conseguimos que 30 mil vagas em cursos muito bons, em cursos de primeira qualidade, não ficassem ansiosas. Teria sido muito ruim, se no financiamento, a gente deixasse sobrando 30 mil vagas com laboratório, com biblioteca, com professor, com tudo pronto e não tendo aluno. Então, eu acho que esse foi o ganho principal, foi ancorar cada vez mais o FIES na qualidade. Na qualidade do curso e na qualidade do aluno, porque também passamos a demandar que ele tivesse pelo menos 450 pontos no Enem e que não tivesse zerado na redação. Porque não faz sentido um aluno que teve zero na escrita da língua, pátria da língua portuguesa, que esse aluno tenha um financiamento subsidiado pelo governo a juros negativos para estudar se ele não sabe nem mesmo escrever direito. O Ministério tem demonstrado preocupação quanto ao aumento das mensalidades. Essa é uma preocupação com relação ao aluno, que depois vai ter que pagar isso depois de formado? É, muita gente entendeu que a nossa preocupação em limitar o aumento de mensalidade a 6,41%, a não ser que dê boas justificações, expandiu muito a biblioteca, laboratório, etc. Entendeu que isso era só uma tentativa de preservar o dinheiro público, o que, aliás, é extremamente nobre e necessário. Mas é bom lembrar, o FIES não é uma bolsa. O aluno vai ter que pagar isso de volta. Mesmo tendo juros de 3,4%, quando a desvalorização da moeda está em 6,4%, ou seja, um juro subsidiado, mesmo tendo isso, o aluno vai ter que pagar. Então, por exemplo, se o curso dele sobe 30%, isso quer dizer que, num ano, ele vai pagar como se fosse 4 mensalidades a mais. Se ele estiver no segundo ano do curso, ele pagará 4 mensalidades vezes 3 anos. Seria um ano a mais que ele teria que arcar com isso. Então, nós estamos fazendo isso para defender o aluno, para defender a economia dele, para defender a condição dele de depois reembolsar sem grandes, sem ônus, sem problemas maiores, o que ele recebeu do país como financiamento. Esse ano, a demanda foi maior que a oferta. Historicamente, isso tem acontecido nos outros anos também, e por quê? Sempre a demanda é maior que a oferta, porque o Brasil tem uma sede muito grande, saber. Você veja, para o Sisu, que é a primeira etapa disso, a demanda chega a 2,7 milhões, para 200 e tantas mil vagas. No caso do Fies, nossos dados apontam uma demanda de 2 por vaga, quer dizer, menos de 500 mil, mas vamos arredondar para cima, 500 mil pletearam e 250 mil foram atendidos. Menos de 500 mil tentaram e 250 mil foram atendidos. É uma relação boa. A maior parte dos concursos tem uma proporção de candidatos muito maior do que essa para as vagas que existem. E para os que já têm o financiamento, a renovação está garantida? Está. Isso desde o começo nós frisamos muitas vezes. Para quem tem financiamento, mesmo que a instituição tenha aumentado mais do que os 6,4%, a parte dele está garantida. O governo vai pagar a mensalidade dele até o fim do curso. Agora, claro que se ele continuar assistindo o curso, fazendo tudo da parte dele direito, mas nós vamos negociar com a instituição para ver se se justifica o aumento. E isso é entre nós e a instituição. Ele pode ficar tranquilo e continuar o curso dele e acessar o sistema para que até o dia 29 de maio ele complete os trâmites para a renovação. Além do FIES, o MEC também oferece vagas com o SISU e o ProUni. Como que esses programas têm ajudado a democratizar o acesso ao ensino superior? Vamos começar pelo SISU. O aluno fez o Enem. Ele está interessado em uma vaga em uma universidade pública, gratuita. Então, ele se inscreve num sistema, que é o SISU, que é um sistema unificado de acesso ao ensino superior, e conforme a nota dele e o curso que ele pretenda cursar, ele terá alocado uma vaga, evidentemente, se ele se habilitar a isso. Isso é excelente porque significa que nenhuma vaga precisa ficar desocupada. Se houver uma demanda e a pessoa, e houver candidatos para uma determinada vaga oferecida, essa vaga será atribuída. Isso fez que a gente praticamente abolisse a ociosidade de vagas que não teriam candidato. Fez também que uma pessoa de qualquer parte do país possa pleitear uma vaga em qualquer parte do país, em vez de ter que se inscrever em 63 universidades federais, uma a uma diferentes. Então, isso avançou muito. O acesso do aluno ao ensino superior público e, por outro lado, o preenchimento das vagas do ensino superior, também público. O segundo ponto é o ProUni. No ProUni, o aluno quer se inscrever em uma instituição privada, que, portanto, cobra uma mensalidade, e então o Ministério verifica quais são as instituições, quais são os cursos, etc., e ele oferece bolsas integrais ou parciais para fazer o ProUni. Isso também dá uma boa alocação de recursos. Para você ter uma ideia, somando o Sisu, ProUni e Fies, nós atribuímos 670 mil vagas no ensino superior no primeiro semestre desse ano. É um número significativo. Quer dizer que os alunos que este ano pleitearam o ensino superior pelas vias abertas pelo governo federal, tiveram um atendimento bom que aumenta a realização desse sonho, que para muita gente é o ensino superior, e que vai se tornando cada vez mais importante para a formação de uma pessoa, mercado de trabalho, maior capacidade de realizar seus desejos na vida. Obrigada, ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, pelas informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, pelas informações.